Fala, galera do Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou o Bruna Ciani, professora de Geografia, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre Revolução Verde. Esse é um assunto que estudamos em Geografia Agrária e fala sobre um processo de modernização que alterou profundamente o cenário do campo e as relações de trabalho rural no Brasil e no mundo. Gruda nesse vídeo e não perde nenhum segundo. Além de resumir rapidinho a Revolução Verde, deixamos um link na descrição com o mapa mental completo para download. Agora, vamos desenhar? A palavra Revolução sugere um ato de transformação radical, de mudança significativa nas formas de organização de alguma estrutura prévia. De fato, a Revolução Verde significou uma ruptura nos meios de produção do campo. A Revolução Verde pode ser entendida enquanto um momento na história em que um conjunto de novas tecnologias impõe novas intencionalidades, levando à mecanização e modernização agrícola. Isso quer dizer que se antes tínhamos um cenário do campo mais tradicional, agora temos a chegada de um grande investimento de capital que altera as estruturas produtivas e as relações de trabalho da forma que se davam até então. Ela começa a acontecer a partir dos anos 50, em países mais desenvolvidos, mas se alastra nos países subdesenvolvidos a partir dos anos 60. Claro que com essa modernização, as tecnologias e investimentos vão chegando gradativamente no setor agrário dos países ao redor do mundo. Os fatores responsáveis por trazer esses novos insumos e modificações, no geral, são externos a quem de fato produzia no campo, significando a introdução do grande capital empresarial em espaços onde, até então, ele não estava presente. Mas que tecnologias foram essas que chegaram e mudaram tudo? Bom, devemos destacar o aumento dos insumos agrícolas, o maquinário e a biotecnologia. Insumos são todas as tecnologias empregadas na produção, como sementes resistentes, fertilizantes, produtos químicos para as características do solo, entre outros. O maquinário significa introduzir tratores, grandes máquinas de colheita e plantio, sistemas de irrigação automático em larga escala. Enquanto a biotecnologia é uma área da ciência que estuda o desenvolvimento de seres modificados em laboratório, como as sementes geneticamente alteradas, os transgênicos, para aprimorar técnicas e garantir o cultivo em grandes quantidades em regiões onde, até então, eles não seriam possíveis. Uma grande motivação que justificou a expansão dessas pesquisas e práticas foi o aumento da população, uma vez que o conhecimento tecnológico seria e foi capaz de aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Mas será que essa história acaba com o fim da fome e dá tudo certo? Bom, das consequências desse processo, é importante destacar o grande aumento na quantidade de alimentos produzidos no mundo, que só foi viabilizado pela chegada dessas tecnologias. Por conta dessa produção em larga escala e aparato tecnológico, falamos que a Revolução Verde foi uma espécie de revolução industrial do campo. Essas tecnologias garantem a boa produtividade, permitindo a criação de gigantes estruturas produtivas para a exportação. Houve também o aumento da dependência na relação campo-cidade, uma vez que a tecnologia necessária acaba sendo produzida e idealizada nos espaços urbanos, assim como a demanda por alimentos também se concentra nessas áreas. É no meio urbano, portanto, que esse novo campo dispõe de verba, tecnologia, consumo, leis, pesquisa, decisões administrativas, incentivos do sistema financeiro, transportes e etc. Outra consequência importante é a elitização do acesso à terra. Isso acontece porque com a chegada de novas tecnologias, há menor demanda por quantidade de mão de obra, uma vez que grande parte do serviço braçal é substituído pelo maquinário. O perfil da mão de obra para o trabalho rural passa a ser bem qualificada, para pensar e lidar com as novas tecnologias. Outro ponto é que os pequenos produtores não foram diretamente incluídos ao acesso tecnológico, ficando impossível competir com essa nova estrutura produtiva. Essa competição levou muitos pequenos produtores à falência ou a vender seus pedaços de terra a esses novos agentes. O grande desemprego, portanto, levou a uma onda de êxodo rural, isto é, a saída do trabalhador rural para os centros urbanos em busca de emprego. Percebe a mudança do perfil do campo? Uma paisagem tipicamente rural hoje é muito diferente do que há anos atrás. Essa mudança de perfil do trabalhador rural e das formas de produção cria também o que chamamos de novas ruralidades. Logo, esse modelo vai gerar também um aumento da concentração fundiária, que já era histórica e grave no nosso país. Obviamente, com essa grande estrutura produtiva, a produção de alimentos torna-se em larguíssima escala. Para plantar essas monoculturas, demanda-se enormes porções de terra, gerando uma quantidade de alimentos que pode e visa atingir os mercados internacionais. Nesse cenário de exclusão, podemos perceber que não é apenas o aumento da quantidade de alimentos produzidos que garantirá o fim da fome no mundo, uma vez que o acesso aos alimentos segue sendo regulado pelo acesso à renda. Os impactos ambientais nesse modelo são crescentes. O desmatamento de percentuais assustadores dos biomas, aumento gigantesco do uso de recursos hídricos e, consequentemente, conflitos por água, compactação do solo pelo peso dos tratores e maquinários, poluição e mortes por agrotóxicos. Aliás, falando em morte por agrotóxicos, você já deve ter visto na TV essa história de transgênicos e agrotóxicos. Será que comer transgênico faz mal à saúde? Olha, entende-se por transgênico as sementes geneticamente modificadas. Pode-se dizer que são muito antigas as técnicas de selecionar espécies geneticamente mais fortes ou até cruzar plantas com características desejadas pelo homem para o consumo. Porém, os transgênicos passam a ser característica da Revolução Verde, uma vez que contam com a alta tecnologia molecular. A genética das sementes são desenvolvidas e patenteadas por empresas. Lembra que a ideia era produzir em larga escala, certo? Para produzir muito, subentende-se uma estrutura produtiva concentrada, no sentido de enormes pedaços de terra para o mesmo cultivo. Subentende-se também que para garantir a produtividade, plantareios transgênicos, as sementes com garantias de sucesso, que se adaptam ao solo, em biomas diversos e não típicos, e que não dependem muito de fatores climáticos naturais para acontecer. Daí as monoculturas, enormes porções de terra com o mesmo gênero agrícola cultivado. Agora, vou pedir licença para a biologia mais uma vez. Vamos pensar. Quanto maior a disponibilidade de recursos alimentares, a população que consome esse recurso tende a crescer, certo? Se estamos plantando um único gênero agrícola em larga escala, as monoculturas, um inseto que se alimenta daquela planta tenderá também a se multiplicar. É o que chamamos de pragas. É inerente à lógica das monoculturas a ideia das pragas. Para conter as pragas pertencentes a esse modelo produtivo, realiza-se uma verdadeira venda casada. Vende-se a semente transgênica junto com o agrotóxico, que aquela planta será resistente. Repare que eu falei que aquela planta é resistente ao agrotóxico. Não falei você, não falei o trabalhador rural, não falei os animais e nem as outras plantas. Existem muitos estudos que associam crescentes índices de suicídio do trabalhador rural ao trabalho direto com os agrotóxicos. Deste modo, tenha em mente que o debate para a saúde se concentra mais na ingestão de agrotóxicos e na poluição hídrica e no que eles podem causar, do que sobre a ingestão de uma semente que teve sua genética modificada em si. Para se ter uma noção, a Abrasco divulgou em 2017 que estima-se que cada brasileiro tenha ingerido, em média, 7 litros de agrotóxico por ano. Bom, essa nova estrutura produtiva, esse novo campo agroindustrial, possui uma forma de organização. Ele será dividido em etapas distintas em suas áreas de atuação e resultados. É importante ter em mente que essa revolução passa a mobilizar a economia em diferentes frentes. A nova estrutura produtiva do campo é chamada de CAI, Complexo Agroindustrial, ou Agroindústria, que consiste em três etapas principais. A primeira é a indústria de insumos. Ela é tudo o que é necessário para desenvolver atividade agrícola, como maquinário, irrigação, adubação, correção do solo, agrotóxicos e os organismos geneticamente modificados, os OGMs. Tem a parte da agricultura e pecuária, que se refere às atividades típicas do campo, como a plantação e a criação de animais. O Brasil se destaca muito nos dois, tanto na agricultura quanto na pecuária, pois investe em tecnologia e pesquisa. E também temos a indústria de beneficiamento, que consiste na adaptação dos produtos agrícolas para os moldes do mercado. Ou seja, a etapa final não é mais a colheita agrícola. Cabe destacar que o beneficiamento agrega valor ao produto. Um exemplo é a própria soja, tão produzida pelo Brasil, que serve como matéria-prima para uma indústria de alimentos mais complexa em diversos ramos. E por fim, vamos relembrar que a expansão da fronteira agrícola no Brasil se deu do sul para o centro-oeste e hoje atinge ao norte do Brasil, sendo um importante vetor para o desmatamento da Amazônia. Do sul para o centro-oeste, essa chegada se deu a partir do estímulo do governo, que beneficiou uma elite imobiliária, sobretudo da região sul do Brasil, com a missão de colonizar e levar a agroeconomia para o centro-oeste, considerado até então vazio em termos de investimento prévio, a ser ocupado em troca de terra. Um grande polo do agronegócio que em primazia recebeu grande investimento na Revolução Verde, que também merece destaque, foi Ribeirão Preto. E por aqui acaba o nosso quer que desenhe sobre Revolução Verde. Mas antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Ainda não é aluno do Descomplica? Então aproveita que deixamos um link na descrição para você assinar o Descomplica com aquele desconto maroto. E tenha acesso ao curso completo, preparação com todas as aulas, materiais e exercícios, para mandar bem no vestibular e no Enem. Lembrando que também deixamos na descrição o link com o mapa mental completo para você baixar e estudar quando e onde quiser. De graça! Ufa! Agora realmente acabou. Até a próxima, pessoal! Beijos, abraços e tchau! Tchau! Tchau!